ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Lei Orgânica de Manaus é aprovada em meio a protestos na Câmara Municipal. Caldei dinheiro, educação! Estudantes querem o passe livre no transporte público. Detran apreende motocicletas e micro-ônibus irregulares na capital em operação surpresa. Jornal Amazonas em Tempo vai completar 28 anos com homenagem na Assembleia Legislativa. No esporte, amazonenses vão representar o Brasil em Copa Internacional de Natação na Colômbia. E ainda alunos se preparam para vestibular e tentam vencer diferença de ensino entre escolas públicas e particulares. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A nova Lei Orgânica de Manaus, que trata de regras para o desenvolvimento e a organização da cidade, foi aprovada hoje na Câmara. A votação foi marcada por protestos de estudantes, porque a emenda do passe livre ficou de fora. Era cedo quando os estudantes começaram os protestos. Caldei dinheiro, educação! Eles queriam a votação da emenda que garante o passe livre no transporte público. Deveu o passe livre e defender a educação! Nós, estudantes, estamos mobilizando aqui, pressionando a Câmara dos Vereadores, para que eles acatem o passe livre nesse próximo momento. Nós sabemos que não há justificativa para não ter o passe livre. Mas a proposta nem chegou a ser levada para o plenário. Mesmo com os protestos, o projeto que trata do passe livre estudantil ficou de fora. E a Lei Orgânica do Município foi votada e aprovada. O autor da proposta do passe livre disse que vai incluir a emenda no plano de mobilidade, que ainda deve ser discutido na Câmara. A Câmara Municipal, mesmo rejeitando a minha proposta, a Câmara abriu uma comissão, a comissão de transporte, para que essa comissão faça um estudo sobre a questão do passe livre. Então, eu acho que é uma grande vitória. A bancada de situação tentou justificar a resistência da prefeitura em aceitar o passe livre. Essa casa não pode aprovar de maneira irresponsável o passe livre e sem dizer quem vai pagar a conta. E mais, uma grande injustiça foi feita contra a comissão de reforma da Lomã. Hoje, nesse momento, a proposta de passe livre não estava em votação. Ela foi derrubada no seio da comissão. A revisão da Lei Orgânica de Manaus, aprovada hoje, tramitava havia dois anos na casa. 78 emendas apresentadas foram incluídas. A lei estabelece regras para o desenvolvimento e funcionamento da capital em todos os setores. Três mulheres foram presas na Zona Leste da capital, suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a polícia, Alessandra Campos foi presa quando entregava mais de um quilo de droga para Risliane e Valesca Brandão. O detalhe é que ela andava com a neta de 11 meses no colo para não levantar suspeitas. Os policiais chegaram até elas por meio de uma denúncia anônima. Os policiais, com cautela, pararam no local com viatura descaracterizada e ficaram observando. Foi aí que eles perceberam que Alessandra se aproximava da rua, carregando uma criança, como estava na descrição passada, carregando uma pequena bolsa, como se fossem objetos da criança. Eles ficaram observando, esperaram que ela se aproximasse das outras duas, entregasse, e aí, nesse momento, os policiais agiram. As três foram presas ontem no Zumbi dos Palmares, na Zona Leste, e apresentadas hoje no 25º DIP. Na delegacia, as suspeitas queriam se esconder das câmeras. Elas foram levadas para o centro de detenção provisória na Cachoeirinha, onde vão ficar à disposição da Justiça. É lançada, neste momento, aqui na capital, a campanha Setembro Verde. Ela quer incentivar a doação de órgãos. Vamos conversar ao vivo com o repórter Danilo Alves, que está no centro de Manaus. Boa noite para você, Danilo. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. É isso mesmo. É realizado, neste momento, a abertura do projeto Setembro Verde, aqui no Largo São Sebastião, no centro. Esse é um projeto que visa a importância da doação dos órgãos e córneas aqui no Estado. E, por isso mesmo, o Teatro Amazonas deve mudar de cor esse mês. A cor verde, que simboliza a esperança, vai iluminar a fachada do teatro e também de alguns outros hospitais da cidade. Neste momento, o governador José Melo faz a abertura da solenidade e também há aí outros representantes da saúde participando. Marcela, atualmente, aqui no Estado, existem três tipos de transplantes que são realizados no Estado. Os transplantes de rins, fígado e córneas. Este ano, foram realizados 29 transplantes de rins, 4 de fígado e 129 de córnea. Há também um projeto aí para implementar o transplante de coração, mas ainda não há previsão para começar essas cirurgias. É bom lembrar também que no dia 27 de setembro é comemorado o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Então, é bom sempre a gente lembrar a importância dessa ação, conscientizar aí a família para a doação de órgãos, porque só este ano, 30 mil pessoas estão nas filas esperando algum órgão. Marcela, eu volto com você. Obrigada, Danilo Alves, ao vivo do centro da capital. Daqui a pouco, conclusão de obras da Manaus Moderna vai atrasar. E ainda, motocicletas e micro-ônibus são apreendidos em blitz do Detran. Você confere já já. Música 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 Música